Procederemos agora a composição da mesa de jurados desta sexta edição do Fertiband. Convidamos para compor a mesa Gerlani Arthur. Gerlani Arthur. Vamos aplaudir? Professora de balé, licenciada em bacharel em educação física, pós-graduada em treinamento desportivo, pós-graduada em nutrição, professora de pilates e personal trainer. Convidamos Gemson Padilha, conhecido como Sargento Gemson. Vamos receber com a calorosa saúde palmas. Que vem liderando os trabalhos no tiro de guerra 06025 de Itamaraju. Com seu trabalho eficiente e bastante firme, trabalha para que muitos jovens da sociedade estejam inseridos no trabalho militar e consequentemente estejam livres de problemas e malefícios que pervertem os bons costumes. Convidamos Carlos Américo Souza Papa. Também para compor a mesa de jurados. Vamos receber com a calorosa salva de palmas. Músico mais conhecido como Carpoo, saxofonista e flautista, estudou música na Filarmônica Lira Cambuciense, na cidade de Cambuci, Rio de Janeiro. Atua como professor de música, toca vários gêneros musicais como clássico, pop, popular e jazz. Atualmente está cursando licenciatura em música na Universidade Unimes. Convidamos Isaías Félix. Isaías Félix, vamos receber com a calorosa salva de palmas. Maestro da Filarmônica de Eunápolis, e instrutor da banda marcial EMAG, que é a escola municipal Anésia Guimarães. Convidamos também Islã Lira. Mais um convidado. Vamos receber com a calorosa salva de palmas. É regente da Fanfarra Municipal de Eunápolis, graduada em música pela Unimes, Universidade Metropolitana de Santos.